Quem já me ouviu falar essa história que Deus me deu uma pregação? Alguém já me ouviu? Foi muito interessante, me convidaram para uma conferência de 6 mil pessoas em Chapecó E 3 meses antes eu estava na Estância Paraísmo Quem aqui já foi na Estância Paraísmo, no Moriá, Renovo, quem não foi eu super recomendo, tá? Lugar de cura e libertação E eu estava lá, em uma pastoria, eu vou lá todos os anos, há 6 anos Todos os anos, todos os anos E podem sentar, gente E eu estava lá e uma pessoa chegou para mim e disse assim Nem sei o nome da senhora, ela é eu O senhor me mostra você sendo convidada para um lugar E dessa vez você não vai levar o conteúdo Dessa vez você vai levar a palavra de Deus E eu ouvi aquilo, esqueci completamente E esse ano eu fui convidada para muitos eventos espirituais, muitos Mas eu ia com o que Deus já tinha me entregado Que não era nenhuma pregação, né? E eu estava estudando o livro de Gênesis, comecei a estudar Gênesis em 1º de janeiro E não me pergunte porquê, eu já estava em maio, eu não consegui sair de Gênesis Eu disse, meu Deus, vai ser o ano todo Mas quanto mais eu meditava, mais o senhor falava, mais o senhor falava, mais o senhor falava, mais ele me ensinava E quando eu estava no finalzinho, entrando em êxodo Eu comecei a ler algo e foi uma experiência sobrenatural, tá? Perdão o mico de vocês que pregam Mas foi assim, parece que abriu um negócio assim na minha frente Um vale de entendimento E naquela hora meu coração queimava dizendo O senhor está te revelando algo aqui nessa palavra E eu saí correndo dentro da minha casa Marido, Paulo, olha aqui, eu acho que o senhor está me dando uma pregação Nem tinha lembrado da palavra da senhora Aí ele, pregação? Nós somos treinadores, Camila, não se mistura as coisas, eu sei Mas isso aqui é uma pregação E eu disse, tá bom, meu marido não está me entendendo, eu vou contar para a minha filha E aí eu entrei no quarto da Júlia e disse assim Filha, eu preciso compartilhar contigo Olha o que aconteceu Aí ela começou a chorar Mãe, está preparada? Eu escrevi dez páginas Eu gosto de papel e caneta Ela é de outra geração, né? Ela abre o notebook dela E mãe, qual é o versículo? Aí eu, tal Aí ela, olha isso E eu comecei a pregar para ela E ela, mãe, olha o que eu escrevi Eu escrevi dez páginas no papel Ela escreveu seis páginas do Word A mesma mensagem Os mesmos tópicos E ela disse, mãe, mas Deus me deu para ser uma aula E para você, ele deu para você pregar Então vai lá e prega Então, gente, eu sou pregadora de uma palavra só Você me deu essa Desde maio Não me deu outra Mas o que... Eu posso descer? Posso, né? E o que estava no meu coração Para a gente conversar essa noite É algo que eu nunca falei em igreja É um conteúdo muito forte É um momento de muita Consciência e tomada de decisão Dentro de um treinamento Que tem feito diferença na vida de milhares de pessoas Que é o Viva a Sua Redentidade Esse treinamento, ele foi gerado Pelo meu primeiro livro Mas Há quem diga que é um minicis de doze horas Forte, cirúrgico, profundo, libertador, curativo E eu não tenho doze horas Acabaram de dizer que eu tenho quarenta minutos Seu Senhor ajuda Para o relógio Mas eu peguei algo do meio dele Que essa palavra queimou no meu coração Desde Da hora que eu parei para me conectar com vocês Então Faz assim, ó Abre o coração Abre o coração, amigo Funciona Não é mico, não Abre o coração E deixa eu construir um raciocínio com vocês Quem já fez o método Quem não fez o método CIS aqui? Muita gente não fez ainda Dentro do método CIS eu conto uma história Que existia uma Camila Há seis anos atrás E que Por uma dor Por uma ameaça de divórcio Meu marido disse assim Eu não quero mais essa mulher perfeita Que não erra Mas que também não aprende É perfeita demais Faz tudo certo Tão perfeita Que se colocou num lugar de Altivez Ao ponto de não errar E por isso não muda E aquela ameaça de divórcio E colocou num lugar de transformação do meu caráter Eu precisava descobrir que mulher era aquela Aquele bimim que eu não via E eu entrei numa jornada Eu preciso descobrir que mulher é essa E nesse caminho Eu digo que eu fiz o caminho de volta Porque eu sei que você não nasceu por acaso Eu não nasci por acaso Nós estamos na casa de Deus Então liberdade né Pra falar disso Sinceramente Deus não ia perder tempo Mandando a senhora linda pra cá Se ele não quisesse fazer alguma coisa Na sua vida Através da sua vida Não ia perder tempo A obra dele é perfeita E tem propósito E se eu não estou vivendo O que ele me fez pra viver Só tem um defeito na história toda Um problema Não é o de Deus Sou eu Que ao longo das minhas experiências Me desconectei do plano Que ele tinha pra minha vida E nessa desconexão Eu me perdi no meio desse caminho Eu estou falando de mim tá Mas por favor Eu estou falando de vocês também É sobre você E aí essa história Ao longo de seis anos Eu descobri Entrei nessa jornada Um processo de cura emocional E um processo de libertação espiritual Camila você era ateia? Não Eu era convertida há 20 anos Servia na igreja Era líder de MMI Treinava os voluntários da igreja Dizimista Ofertante Assim que o pastor tá Mas orgulhosa Vaidosa Egoica Falava manso Gentil Educada Generosa A mulher perfeita Mas só eu sabia A motivação do meu coração Por que eu fazia essas coisas E aí nessa jornada As máscaras começaram a cair Eu estou tentando introduzir Para os que não me conhecem As máscaras começaram a cair Eu comecei a descobrir Que eu não era a mulher maravilha Que eu tinha vendido Para o mundo Para o meu marido E até mesmo para mim Porque eu acreditava Que eu era a mulher maravilha E as máscaras começaram a cair E quanto mais eu mergulhava em Jesus Quanto mais Camila peraí calma Não entendi nada Quanto mais eu mergulhava em Jesus Você disse que tinha 20 anos de convertido E como assim Você não tinha mergulhado em Jesus Eu acho que talvez seja A primeira coisa importante Que eu tenho para chamar Sua atenção hoje aqui Jesus O nosso Deus Todo-Poderoso E o Espírito Santo Só trata aquilo que você reconhece Que está doente Desculpa Porque ele não vai chegar Nas mazelas da sua alma Se você não apresentar para ele Senhor eu reconheço esse meu erro Eu reconheço esse meu pecado Eu reconheço esse meu mau comportamento Eu reconheço o meu orgulho Eu reconheço a amargura Eu reconheço a falta de perdão Ele não vai tratar onde você não expõe E eu descobri isso na pele Porque eu achava que eu era qualquer coisa Menos orgulhosa E entrando nessa jornada Depois que eu descobri O quanto eu era orgulhosa O quanto a motivação do meu coração Não era fazer as coisas certas Porque eu tinha valor E sim eu fazia as coisas certas Porque eu queria validação Eu queria elogios Eu queria aprovação Eu queria reconhecimento Eu queria Obrigada gente Eu queria me sentir importante A minha fratura da minha alma Das minhas memórias do passado Adulteraram o meu caráter Fizeram virar uma mulher Que só fazia algo Em troca de receber alguma coisa Silenciosa Mas eu sabia o que eu queria E na hora que eu descobri Esse orgulho Que eu descobri Então que eu não era Que eu era mesmo Aquela mulher Que ele queria se divorciar Que eu dizia que ele estava louco Que mulher era essa Esse homem surtou Como assim ele vai abrir mão De uma mulher perfeita E aí eu descobri Na jornada Que eu não era perfeita Que eu era cheia De fraturas Na minha alma No meu caráter Na minha forma De me enxergar Na minha forma De conquistar Conseguir as coisas Que eu queria E nessa jornada De transformação Do meu caráter Eu me deparei Com uma segunda coisa Que é sobre o que nós vamos falar hoje Depois do orgulho Então assim Como é seu nome? Michael Você tem algum problema Na sua vida? Alguma coisa que você queria mudar? Tem? Eu também E se eu te disser Que isso só existe na sua vida Porque tem orgulho No seu coração Você acredita? 100% Das dores Que eu tenho na minha vida Que você tem na sua vida Problema de casamento Orgulho Problema de dinheiro Orgulho Problema de saúde Orgulho Problema financeiro Orgulho Problema emocional Orgulho Problema na criação dos filhos Orgulho 100% dos problemas Da humanidade Vem do orgulho E aqui não é alguém Que entende de mente humana Falando A palavra de Deus Mostra isso Não existia um homem De Adão Ao final da Bíblia Que não tenha caído Pelo orgulho Os heróis da fé Em algum momento Desagradaram a Deus Desobedeceram a Deus Por orgulho Então não somos nós Que vamos achar Que nós somos imunes a isso Só que depois que eu reconheci Que eu era aquela mulher Um negocinho Tão destruidor Quanto o orgulho O segundo Na classificação Daquele que rouba O teu propósito Que rouba A tua missão Que rouba a tua vida Que é sobre ele Que eu tive a direção De falar pra vocês hoje Ele surgiu na minha vida Quem arrisca dizer Que é que depois do orgulho Pode mais se destruir A vida de alguém A culpa Nós vamos falar Aponto pra onde, irmão? Pra você? Pra cá Vocês sabem pra onde eu aponto? Opa Já descobri A culpa A culpa E de cura E de cura espiritual A autossabotagem De 0 a 10 Que nós reconhecemos Ela não tem discernimento Ela não tem discernimento O nosso DNA Sempre que eu reconheço Quando paramos de cura espiritual Quando paramos de cura espiritual E quando reconhecemos que? Todas as vezes Que na hora que você Parar de encontrar desculpa Pro que te aconteceu Parar de encontrar culpados Pros teus fracassos Todas as vezes Que você Reconhecer que erra Ou seja Toda vida que você fizer O que é certo Porque isso Porque isso é que é o certo A culpa vai aparecer Culpa do que falou Culpa do que não falou Culpa do que comeu Culpa do que não comeu Culpa do que treinou Culpa porque não foi treinar Culpa porque agiu errado Culpa gastou demais Gastou de menos Culpa porque foi grosseiro Com o filho Porque gritou com o filho Culpa porque foi Estúpido com a esposa A mulher culpa Porque foi fria com o marido Culpa Culpa Que gera algum tipo de dor Em você ou em outra pessoa A culpa vem E Camille Por que ela é tão perigosa Porque a culpa Reforça em mim E você Uma crença De que nós não merecemos E porque nós não merecemos Nós sempre vamos Dar um jeito De causar mais problemas Porque afinal de contas Somos culpados Deixa eu te dizer uma coisa Culpado merece ser feliz Quem está no banco Dos réus Você olha para alguém Que cometeu um crime Como é que ele se sente? Como é que se sente? Culpado merece ganhar dinheiro? Prosperar? Culpado merece ter uma família feliz? Ter filhos saudáveis? Blindados do mundo? Culpado merece ter saúde? Ser reconhecido? Prosperar nos seus projetos? Não A culpa Vai sempre te levar De novo Para o lugar da dor Porque ela diz assim Você não merece Você é culpado Espiritualmente Um dos adjetivos Ligado ao inimigo de Deus O inimigo da nossa alma É acusador Existe uma dicotomia Tem pessoas que dizem assim Você está me acusando? Você está fazendo papel de diabo Na minha vida? Epa, calma Sim Um dos papéis do diabo É te acusar Atacar a tua identidade Porém se você errou Você não chega a mudar De arrependimento De transformação Se você não sentir Culpa A culpa Ela é necessária Mas por um tempo curto Ela tem que provocar Transformação E ela tem que ser Se você cumprir as etapas Ser tirada do seu coração E tem pessoas Povo de Deus Quando se sente Incomodado Provocado Porque alguém Te expôs Porque alguém Trouxe luz Para os seus defeitos Porque alguém Te confrontou E o povo Diz assim Está fazendo papel Do acusador Na minha vida Camila Deus está usando O meu marido Para destruir A minha identidade Calma filha O que é que ele está falando? É? E por acaso Isso aconteceu? Ah, aconteceu? Então quer dizer Que não é o diabo? A culpa gera Não merecimento Mas ela é O passo Inicial Da nossa jornada De transformação A gente só precisa saber Qual é a dose dela Provérbios 21 17 diz O assassino Atormentado Pela culpa Será fugitivo Até a morte Porque ninguém O protege Todas as vezes Que nós somos Atormentados Pela culpa Nós seremos Fugitivos Da vida Do plano original Que Deus tem Para mim E para você No dia que você nasceu Nesse pontinho Deus disse assim Ei Poxa, eu te conheço Ela começou Com um dos salmos Mais maravilhosos Para mim O salmo Da identidade Não, ela leu Jeremias Ou salmo 139 Não lembra? 139, não? E é o salmo Da identidade É aquele salmo Que diz Ei Você não é Uma obra do acaso Você não está aqui Porque a sua mãe Quis ter três filhos Dois filhos Cinco filhos Dez filhos Você está aqui Porque eu te escolhi Eu te conheço Pelo nome E aí ele diz Toda a identidade Esse é o plano inicial Projeto zero No dia um Da nossa história E aí tudo Que você foi vivendo Na sua vida Foi te desconectando Daquele plano original Foi acreditando Em um monte De mentiras Que o mundo Falou ao teu respeito E aí você não sabe Mas quem você é Você acha que você é Alguém Que te construíram Por tudo que você viveu E em algum momento As coisas dão errado Ameaça de um divórcio Problema de saúde Uma empresa que quebra Uma dificuldade De se colocar no mercado Problema nas emoções Tristeza Necessidade Necessidade de remédio Pensamentos de morte E eu não sei Qual é a tua dor Mas em algum momento Você diz assim O que é que está acontecendo Comigo Se eu sou parte De um plano de Deus Se ele conhece Pelo nome Onde é que eu me perdi De tudo isso E nesse movimento De se levantar E dizer Peraí Deixa eu fazer O caminho de volta Deixa eu descobrir Onde é que eu me perdi Onde é que eu errei As medidas que as escamas Vão saindo dos olhos Vem a verdade Sobre as suas escolhas Até aqui Vem a clareza Dos pecados A clareza dos erros A clareza dos maus comportamentos E aí vem a culpa Então Toda vida que eu tenho Um ressentimento Comigo Que eu reconheço Que eu errei Vem a culpa E depois da culpa Vem o não merecimento Culpado não merece ser feliz Então deixa eu me manter No lugar de culpa E depois do não merecimento Vem a autossabotagem Camila Deus tem um plano Para a minha vida As minhas dores As experiências Que eu vivi Em casa de pai e mãe E ao longo da minha história Fizeram eu acreditar Que eu não sou tão bom assim Tão importante assim Tão amado assim Tão querido Tão perdoado assim E eu me desconectei Daquele plano E eu chego aqui E eu faço um monte de caca Na minha vida Porque eu não sei O meu valor E eu estou no meio De um caos E eu digo assim Eu preciso resolver esse caos Aí eu começo A fazer o caminho de volta Deixa eu entender Onde eu errei Deixa eu entender Deixa eu voltar atrás Aí vem a A carapuça serve Quer dizer que eu estou Errado mesmo E aí vem a culpa E aí eu disse Caramba Eu sou culpado Não mereço E quer dizer Que eu vou piorar O meu problema Vai Enquanto o seu coração Estiver cheio de culpa Você vai se sabotar Todos os dias Por mais que você não fale Você acorda Talvez hoje Essa palavra Seja pra você Que acorda Toda segunda-feira Dizendo que essa semana Vai ser diferente Essa semana Vai ser diferente Essa semana Eu vou fazer as coisas certas Essa semana Eu vou começar A ler a Bíblia Eu vou terminar Essa semana Eu vou jejuar Eu vou acordar Meu tempo de meditação Eu vou Vou fazer uma massagem Um tempo só pra mim Eu vou Fazer alguma coisa Que me faça bem Essa semana Eu vou ser a mãe Mais paciente Amorosa Vou sentar no chão Vou olhar nos olhos Vou brincar com meus filhos Essa semana Eu vou ser uma esposa Um marido Amoroso Presente Respeitoso Parceiro Parceira Por que que na terça-feira Você esqueceu Tudo que você prometeu Pra você No domingo à noite Autossabotagem Racionalmente Você acredita Que merece Emocionalmente Você se vê Como alguém indigno Porque você Tá cheio de culpa No coração E é assim Que funciona Autossabotagem É a maior Consequência Da culpa Na minha vida Na sua vida O caminho Do culpado É tortuoso Mas a conduta Do inocente É reta O caminho Do culpado É o que? Tortuoso Quer dizer Camila Que aquele meu negócio Não deu certo Até hoje Porque eu não me sinto Merecedor? É Quer dizer Que eu não consigo Ter um relacionamento Feliz Porque eu de alguma forma Me sinto culpado Pelos meus erros Eu dou um jeito De me sabotar Nos meus relacionamentos? É O que que é Autossabotagem? Autossabotagem São comportamentos E atitudes Fala comigo Comportamento Atitude Olha pra tua dupla E diz assim Culpa É sentimento Mas autossabotagem É o que você faz Ou seja Autossabotagem As pessoas que eu amo Camila Por que que as pessoas Que eu amo Tem a ver com isso Com a minha culpa Tudo Todo machucado Machuca Todo ferido Fere Todo rejeitado Rejeita Todo culpado Vai dar um jeito Se manter culpado Então deixa eu continuar Machucando que eu amo Porque assim Eu me sinto mais culpada Romanos 7 15 e 24 Pra você que tá aí Dizendo Eu não me sabauto Eu faço tudo certo É o mundo que não me entende Não Camila Quem se sabota É o meu marido Quem se sabota É a minha esposa Não A minha empresa tá assim Porque o meu sócio Todo mundo se sabota Do jeito que todo mundo Tem orgulho Todo mundo Em algum grau Em alguma área da vida Se sabota Gente Quem foi que escreveu Romanos hein? Quem foi? Foi E Paulo Que é Paulo Gente A sombra dele Curava Paulo andava A sombra dele Curava Cheio da presença Do Espírito Santo de Deus Cheio do fogo Do poder Homem levantado Pra mudar A minha geração E a sua até hoje E ele diz Eu não faço Eu não faço O que eu quero E o que eu quero É justamente O que eu não faço Autossabotagem A mais profunda Definição de autossabotagem Existe uma carne Existe uma carne Em mim Você Para de achar Que você é um ser 100% espiritual Você é um ser espiritual Que habita num corpo físico Mas que você tem uma alma Razão e emoção E ou os três são sarados E curados Ou você vai entrar Num ciclo de destruição Contínuo Você só vai mudar o foco Uma hora você destrui o corpo Outra hora você destrui a alma Outra hora você esfria o espírito Outra hora você destrui o corpo Outra hora você destrui a alma Outra hora você destrui o espírito Todo mundo se sabota A questão é o quanto se sabota E em que área se sabota Então não responde Mas só olha pra tua dupla Assim com amor E diz assim Amigo Como é que você tem se sabotado Em que área você tem se sabotado Algumas frases do tipo Só pra vocês entenderem As múltiplas facetas da autossabotagem Depois de conseguir o emprego dos sonhos Jogou tudo fora Jogou tudo fora como? Jogou tudo fora com entrega medíocre Com resultados ruins Entregando menos do que foi contratado Pra entregar Estando fazendo outras coisas Na hora do trabalho Dentro de rede social Se conectando com as pessoas erradas Falando mal da empresa Não sei o que fez Mas perdeu o emprego dos sonhos Depois de tirar 10 em todos os similados Teve uma dor de barriga Com uma dor de cabeça O que quer que seja Chegou atrasado Perdeu a prova do concurso Eu conheço essa história Anos de estudo No dia da prova Essa pessoa sempre dava um jeito De não chegar lá E ela não conseguia entender O que acontecia Ela não merecia Casou com um homem Uma mulher maravilhosa E jogou tudo fora Mas quando namorava Um cafajeste Fazia tudo bem direitinho Eu vivi isso Não vou dizer que era na minha casa Mas era uma casa vizinha Uma pessoa muito próxima Ela só namorava Príncipe Camila Príncipe não existe Eles eram príncipes Acima da média Ela abusava Namorou 30 dias Engravidou Casou com um mala Comeu pão que o diabo amassou E nunca abusou do mala Era o que ela merecia Era o que ela merecia No entendimento emocional dela Toda vez que ganhava dinheiro Dá um jeito de perder Perde, investe mal Gasta, se associa A pessoas erradas Não merece Culpado não merece ter dinheiro Culpado não merece prosperar Culpado não merece Experimentar a liberdade De não ter que fazer conta E poder comprar o que quer Ir pra onde quer Ofertar quanto quer Vai dar um jeito de perder A autossabotagem Ela pode ser consciente Ou inconsciente Propositado ou não propositada Temporal ou situacional Pode ser que seja intencional Tem pessoas que se machucam Com a intenção de se machucar Tem outras não Que não conseguem entender Meu Deus, eu não estou acreditando Camila, eu estou de novo fazendo Essa mesma coisa Que eu já jurei pra mim Pra Deus, pra todo mundo Que dez vezes que eu não ia fazer Eu estou fazendo de novo Gente, alguém já passou por isso Só eu Só eu digo Camila, eu não acredito Que tu está de novo nesse lugar Nesse lugar emocional Nesse lugar físico Nesse lugar Misericórdia Tem dias que eu digo assim Senhor, eu não me aguento mais Arranca Acho que só a mão de Deus Chegando bem aqui dentro Do meu coração E arrancando isso Porque eu já desisti De prometer pra mim mesma Somos humanos É assim que a gente funciona Só que você precisa saber Como você funciona Pra tirar o melhor de você Eu vou me expor aqui um pouquinho Pra te ajudar nessa consciência, tá? Esse conteúdo é um conteúdo muito denso Eu levo quatro horas Eu tirei Eu pincei algumas coisas Pra cumprir meus quarenta minutos Porque eu quero fazer um exercício Com vocês Mas olha aqui Vou te mostrar Como é que são ciclos Fala comigo Ciclos de auto-sabotagem Eu comecei Pra poder deixar Todo mundo na minha página Contando que Por um pedido de divórcio Há seis anos atrás Seis anos e três meses Porque coisas Marcantes A gente se conta até os dias, né? Eu entrei numa jornada De transformação do meu caráter E nessa jornada de transformação Eu descobri muitas coisas E uma das coisas que eu descobri É que O meu marido Alimentava os meus vícios emocionais Que eu tinha sido criado No relacionamento que eu tinha Com a minha mãe A minha mãe era muito crítica Tudo que eu fazia Não tinha feito mais do que a minha obrigação Por mais que eu me esforçasse Pra agradar Eu nunca atendia as expectativas dela E eu casei com um homem Que eu dizia assim Misericórdia Eu casei com a minha mãe Fala sério Sempre tá pouco Tá insuficiente Ele só vê meus desfeitos Calma, gente Eu criei isso Ele não é assim com as outras pessoas Ele é assim comigo A viciada em crítica sou eu E aí, só pra você ver Como funciona a auto-sabotagem Tava tudo bem Tudo feliz Mil amores Mil maravilhas Ele é apaixonado Feliz Tudo em paz E aí Aquele comportamento Que eu sei que irrita ele Que eu já jurei mil vezes Pra mim Pra todo mundo Que eu não ia fazer Num dia mal Eu acordo e faço exatamente O que eu já tinha dito Que eu não ia fazer Tá tudo bem Aí eu vou lá Irrito o Paulo Eu falo do jeito Que ele não queria Eu magoo O meu marido E quando eu magoo O que é que acontece? Ele fica chateado Com mim Eu disse Putz, querido De novo Na versão antiga Da mulher orgulhosa Eu nem reconhecia Que eu tinha errado Isso era um problema dele Na versão nova Do processo Eu dizia assim Poxa vida Eu errei Aí eu vou lá Olho nos olhos dele Amor, me perdoa Eu errei Eu realmente errei Desculpa Eu sei que eu já pedi desculpa Mil e uma vezes Pela mesma coisa Mas A gente usa até a Bíblia A nosso favor, né? Diz assim Ó, Deus mandou perdoar 70 vezes 7 Por dia Por dia A mesma pessoa Nessa hora Deus jogou nosso time Pra valer, né? Mas não é sobre isso Que eu tô falando Tô falando sobre Autossabotagem E aí eu pedia perdão Ficava tudo bem Passava um tempinho Bajulando ele Igual eu fazia Com a minha mãe, tá? A minha mãe ficava Chateada comigo E eu ia lá fazer Todas as vontades dela Fazer carinho Dar beijo Mesmo padrão E aí ficava tudo bem Ele voltava a me amar Me perdoava Passava alguns dias Tava tudo maravilhoso Mas eu sou viciada em quê? Na crítica Então eu tenho que ir lá Errar de novo E esse ciclo miserável De autossabotagem Eu vivi muitos anos Da minha vida Camila, de 0 a 10 O quanto você ainda vive? 1 Mas ele ainda existe E se eu Relaxar Nos meus cuidados Com o que sai da minha boca Com o quanto eu me alimento Do Espírito Santo O quanto eu me humilho Diante do Senhor Botando meu joelho no chão Com o meu tempo de oração Se eu relaxar Na minha aceleração Eu sou uma pessoa Muito acelerada Eu faço muitas coisas Ao mesmo tempo Se eu Se eu deixar Se eu sair do domínio próprio Sobre mim A pior versão surge Não mais aquela mulher De um caráter adulterado Porque eu não sou mais aquela mulher Eu sou uma mulher Completamente diferente Hoje eu pareço Com a mulher que Deus Me fez pra ser Mas os vícios emocionais Eles são quase eternos Eles só mudam a intensidade E a frequência Com que eles aparecem Só a intensidade E a frequência A ciência prova Que eu e você Somos viciados Igual quem é viciado Em cocaína E heroína No que nós mais vivemos Na nossa infância Dizem que é feito Chave e fechadura Existe uma fechadura Nas suas emoções E o sentimento É a chave E ela encaixa perfeito E você não entende por que Tem mulheres que dizem assim Homem nenhum presta Ela viu o pai dela não prestar O pai dela desonrou Desonrou a ela Mentiu a ela Enganou a ela Não cumpriu as promessas a ela E ela acreditou Que era isso que ela merecia Emocionalmente Racionalmente Ela fala que ela é a bozona Mas as emoções dela São viciadas Naquela dor de abandono De traição De engano Então ela sempre se conectou Conectou realmente O homem nenhum O homem nenhum dela Vai prestar nunca Enquanto ela não se curar Por que? Porque ela vai encontrar Alguém que vai fazer ela sentir A mesma coisa que o pai dela Fazia ela sentir Isso aqui é um outro tema Muito profundo Precisa de muitas horas Mas sobre auto sabotagem Sempre que existe culpa Você se coloca Num ciclo vicioso E por que que eu Consegui quebrar esse ciclo? Eu me senti A mulher mais culpada Do mundo Porque no começo Eu achava que o meu casamento Estava acabando Por causa de mim Do Paulo Depois eu descobri Que Camilo Paulo Era perfeito E eu digo Que sobre esse assunto Vocês perguntam a ele Eu posso cuidar Da minha vida Eu não mudo um milímetro Na vida dele Mas sobre a minha vida É minha responsabilidade Fazer o caminho de volta E agradar o meu Deus Que me formou E nesse caminho de volta Que eu me conectei Que eu acredito Com uma versão Que ia agradar Muito mais a Deus Do que a de antes Eu precisei entender Que na hora que eu descobri Que eu era sim Uma mulher que desonrava Desrespeitava Competia Que manipulava Que era insubmissa Que era grosseira Em alguns momentos Que era impaciente Que era do meu jeito Quantas coisas Eu tive que reconhecer Longo dessa jornada Então eu passei A olhar pro meu marido Com culpa Eu tinha culpa Da gente estar vivendo Aquela dor no meu casamento E por ter culpa Ao invés de eu acertar Eu errava mais Olha que louco Culpado se sabota Culpado se sabota E aí onde a misericórdia Do Senhor me alcançou Então Camila A auto sabotagem Ela é setorizada Na vida Ou a gente se sabota Em todas as áreas Dependendo da intensidade Da tua falta De estrutura emocional E das mazelas Sobre a sua identidade O quanto você não entende Que você tem valor O quanto você não se vê Como alguém capaz Ou merecedor É possível Que você se sabote Em muitas áreas Muitas áreas Eu me sabotava Em uma área Conjugal Quando eu olho Para todas as áreas Da minha vida Eu não vejo ciclos De auto sabotagem Eu vejo consequências Das crises Que eu passei No meu casamento Em outras áreas Mas Onde eu fui lá E com a minha mão Destruí Eu me sabotava No casamento E aí eu queria Que a gente Começasse a fazer Um exercíciozinho De vulnerabilidade De verdade Quando você olha Para isso aqui E examina a sua vida Aonde você se sabota Na sua espiritualidade Andando sempre Em águas muito rasas Usando Deus Como fonte De milagre E socorro Não tendo ideia De quem ele é Para você E o pior De quem você é Para ele Camila Eu só consigo Estar na igreja Se eu estiver Precisando de alguma coisa Dias bons Não é minha prioridade Talvez você se sabote No relacionamento Com seus pais Seus irmãos Coração cheio De mágoa Sempre ponto Para apontar O erro deles O defeito deles O que eles não atendem As suas expectativas Talvez como eu Você destruiu Ou tem destruído O seu relacionamento Com as próprias mãos Alguns se sabotam No relacionamento Com os filhos Repete exatamente Aquilo que mamãe Papai fez com você Grito Falta de beijo Falta de abraço Impaciência Grosseria É o tempo que sobra Tá com eles Mas tá o tempo todo No celular Autossabotagem social Está nas mesas erradas Não Camila Eu sou na igreja Eu sou ando na igreja E com muito amor E não é dessa igreja É de qualquer lugar O fato De você não estar na igreja É possível Que você se conecte Com pessoas Que você não está pronto Para andar com essas pessoas Sem ajudá-la Deixa eu tentar explicar melhor A igreja é o lugar perfeito Eu sou um das Eu e meu marido Ai de quem falar Da igreja do Senhor Perto da gente De qualquer denominação Para minha casa Do Senhor É santa E ninguém fala dela Porém eu tenho que ter discernimento Quando eu estou na casa de Deus Se eu estou num processo De cura na minha vida Eu não posso andar Com pessoas doentes Igual a mim Eu não vou levantar E vou afundar o outro Eu preciso ter sabedoria Para me conectar Com um núcleo Que vai me sustentar Então se você está dentro da igreja Andando Se você é homem E anda na igreja Com outros homens Que lutavam contra o adultério E você está andando Só com os que lutam com o adultério Você está no grupo errado Se você lutava com bebida E fez uma patautia na igreja Com todo mundo Que lutava com bebida E um ou outro ainda Se embriaga Está no grupo errado E tem pessoas Que estão sentando Em mesas erradas Nos negócios Na igreja Na vida social E tem sido sucumbidos Porque o meio sempre vence Tem pessoas Que se sabotam na saúde A gente vai falar mais Nos servir Não conseguem Fazer nada Para quem não tem nada Para te dar em troca Intelectual Não lembro qual foi a última vez Que comprou um treinamento De verdade Não palestras rápidas Que só fazem Inspirar Palestras inspiram Conhecimento específico Profundo Transforma E tem pessoas Cada vez mais rasas Rápido É rápido Eu quero uma pílula Eu quero uma chave Um código Desculpa Vai abrir a porta errada Profundidade Conhecimento Como é que você se sabota Intelectualmente Financeiro Gente Poucas áreas Na vida As pessoas se sabotam Mais do que na vida financeira É impressionante Gasta o que não tem Não faz o que tem que fazer Não busca conhecimento Não estuda sobre o tema Não conhece um orçamento familiar Não gere a sua casa Mistura dinheiro do negócio Com o dinheiro da empresa Num caos Ainda diz que é Deus Que está fazendo você num deserto Eu estou num deserto Esse deserto vai passar Vai não filho Desculpa Deus está dizendo Vai lá filho Pelo amor de Deus Estuda Aprende Muda Para de gastar Para de comprar Ganha mais dinheiro Respeita os princípios Tem princípio para tudo Onde é que você se sabota? Vida profissional Eu sou da época Gente, eu sou crente Há muitos anos Eu sou da época Que contratar crente Era muito bom Infelizmente Todos os problemas Que nós tivemos Com alguém Se dizia povo de Deus Merece pensar, né? Nós merecemos pensar Problemas emocional Remédio para dormir Remédio para acordar Remédio para sorrir Pensamentos ruins O tempo inteiro Pensamentos ruins Em que áreas você se sabota? Em que áreas você se sabota? A auto sabotagem Setorizada na vida humana Quais tem sido As suas maiores sabotagens? Quais tem sido As suas maiores sabotagens? Vocês tem um Bloco de nota no celular? Tem? Eu vou voltar isso aqui E eu queria que você Olhando para isso aqui Camila, eu não tenho ideia De como eu me saboto Uma pista poderosa Quais são as áreas Que você vive mais Escassez? Mais luta? Mais dificuldade? Qual é a área Que está aquele problema Que se você pudesse Tirar ele com a mão Você ia lá e tirava? Então escreve Um bloco de nota Num pedaço de papel Num celular Quais são as áreas Da sua vida Em que você se sabota? Só para começar A trazer consciência E aí eu queria que Você olhasse aí Para a pessoa Que está do seu lado Não responde Mas eu quero que você Olhe nos fundos Dos olhos dela E faça essa pergunta Meu amigo Minha amiga Sinceramente O que mais você Precisa perder Na sua vida Ou jogar fora Para mudar O que precisa ser mudado? Como é que você Fala de vida abundante Se se mata Todo dia um pouquinho Forte, né? Camila Deus disse Jesus disse Não foi Deus Jesus disse Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Camila Cadê essa vida abundante? Pelo amor de Deus Onde é que ela se meteu? É assim Quando não é problema no casamento É problema com filha Quando está bem no casamento Está bem com filha Aí fica tudo desorganizado Nas finanças Aí está tudo organizado Nas finanças Daqui a pouco É um problema de saúde Camila Que vida abundante é essa? Onde é que ela se enfiou? Não tem Como o povo de Deus Construiu um estilo de vida abundante Se se mata Todo dia um pouquinho Todo dia um pouquinho Uma dosezinha de veneno Todo dia um pouquinho Camila E como é que o povo de Deus Que tem promessa De vida abundante Se mata? Topam fazer essa verdade comigo? É para os fortes Tá? Eu vim para que tenham vida E a tenham abundância João 10, 10 Essa é a promessa Fala comigo Essa é a promessa? Quem quer essa promessa? Então o primeiro passo É parar de destruí-la É parar de destruí-la Ele está doido para te entregar Mas ele não pode viver A minha vida por mim Nem por você Camila O que é que é suicídio? Porque você acabou de dizer Que eu estou me matando Todo dia um pouquinho E quem se mata Comete suicídio Sim ou não? Suicídio Olha essa afirmação É impossível alguém Encontrar sua verdadeira identidade Eliminar as historinhas Falar de sucesso De produtividade De performance Duradoura Se está se matando Todo dia É impossível Ninguém vive Verdadeira identidade Gente É uma dicotomia Quando a gente escuta Eu estou falando dessa forma Porque eu estou na casa do Senhor E vocês são povo de Deus Se eu perguntar hoje Virou um Não era assim há 20 anos atrás Nem há 10 anos atrás Hoje Virou quase que um jargão Quem você é? Sou filho do Deus Altíssimo Sou filha amada do Senhor É? Ok? Acredito Mas você vive como? Porque filho parece com o pai Quando alguém olha para você Vê um estilo de vida Como aquele que ele prometeu Para os seus filhos Entre a identidade E receber a promessa Existe alguém no meio Dessa história Que sou eu e você Eu e você Estamos no meio Entre a promessa E a viver A promessa Tem eu e você E é cômodo Dói menos Espiritualizar Dizer que é o capeta Ele está só sorrindo Ele coloca a isca Mas quem vai lá e morde É você Sempre vai existir Eu e você No meio desse jogo E não tem como Viver promessa Se o meu estilo de vida Se o seu estilo de vida Por causa da culpa E por não saber Quem você é No Senhor Porque a tua vida Destruiu a tua identidade Você vive um estilo de vida De se punir E de punir quem você ama Camilo, o que é que é suicídio? Todo mundo sabe, gente Suicídio é o ato De causar a própria morte Suicídio pode ser rápido Aquele que todo mundo conhece Eu não vou nem citar Exemplo aqui Que eu abomino Mas ele pode ser lento Um pouquinho Doses homeapáticas De morte Todo dia um pouquinho Uma dosezinha de tristeza Uma dosezinha de comidas erradas Uma dosezinha de bebidas erradas Uma dosezinha de sentimentos ruins Uma dosezinha de raiva De ira De impaciência De grosseria Uma dosezinha de machucar quem ama Uma dosezinha de procrastinação De preguiça De medo Todo dia matando um pouquinho A sua existência Te desconectando Do plano original de Deus E te roubando As promessas O suicídio O suicídio Ele não é simplesmente Quando você Acaba com a sua vida Muitos de nós Além de matar o corpo Está matando a própria existência Os estudos mostram Nós temos 11 áreas da vida Mas os estudos mostram Mas os estudos mostram Que essas 5 áreas Elas sustentam A nossa estrutura emocional Explica mais Camila Pensa comigo Presta atenção Está tudo bem Está tudo ótimo Só que de uma hora para a outra Você descobre Um problema com o seu filho Um problema de vício Ou um problema de comportamento Você descobriu que o seu filho está roubando Ou que o seu filho está usando uma droga Ou que o seu filho tem uma doença Você concorda comigo Que naquele momento O que estava tudo bem Você já não consegue chegar Para trabalhar da mesma forma Se ou não Duvido que alguém está enfrentando Uma luta com o filho Tenha a mesma performance De que quem está com a casa em paz Verdade? E aí ele já não trabalha tão bem E ele começa a negligenciar Alguns resultados E logo depois Vem a dificuldade financeira A dificuldade financeira Aí ele já tem problema com o filho Não consegue cuidar do negócio Está frustrado Aí ele começa a ficar Ranzins, impaciente Mal humorado Irritado Inseguro E agora Quem não está mais funcionando É o casamento Basta uma área Dessas cinco Entrar em colapso Que todas as outras quatro São influenciadas Quando eu me saboto Numa dessas cinco áreas Eu mato a minha existência Vamos fazer um teste Clica nesse QR Code Só que eu não quero que você preencha Sem mim, tá? Eu vou ler com você E você vai clicando Se você tem esse comportamento ou não Mas quem vai explicar sou eu, tá? Clica aí Abriu um formzinho? Vai pedir um e-mail, eu acho Ou não Pediu? Clica no e-mail Que vai aparecer as perguntas Posso pedir pra você respirar fundo comigo? Como se a gente estivesse no treinamento? Sim? Então respira comigo Né? Coluna ereta E eu queria que com muita verdade Assim Um processo de consciência De verdade Coragem Humildade Queria que você examinasse Não que você mostre pros outros Mas o mais profundo do seu coração E você marcasse Se de alguma forma Você vem cometendo atos Né? De auto-sabotagem Com alguns desses comportamentos Camila Qual é o padrão? Eu só faço isso errado no sábado Isso é sábado se sabotar? Eu, Camila Prefiro aumentar as exigências sobre mim Sempre que eu vou me analisar Eu aumento a minha régua Porque eu entendo Que eu nasci pra grandes obras E eu não vou viver isso Se eu não aperfeiçoar todos os dias a minha existência Então quando eu me analiso Eu me analiso com alto Fala comigo Alto padrão de exigência Eu me analiso com alto padrão de exigência Então Nessa Só hoje Na minha medida Se analisa Com alto padrão de exigência Só um exemplo pra você Do que é alto padrão de exigência Vocês lembram do profeta Ele era o cara da geração dele E ele se achava muito bom Afinal de contas Ele tinha um som dobrado Até que um dia Ele tem um encontro Com alguém que era muito melhor do que ele Ele tem um encontro com o próprio Deus E ele se joga no chão De cara no chão Achou que ia morrer E ele dizia Ai de mim Que sou um homem de lábios impuros E que habito no meio de outros homens de lábios impuros Ele precisou de uma referência muito maior Do que os outros homens que ele andava Pra ele reconhecer que ele tinha lábios impuros Então aumenta a tua régua sobre você Quando você se compara com quem é pior do que você É bom se achar É fácil se achar bom Tem homens que dizem assim Ah porque você está reclamando de mim Você não conhece o marido da fulana Filho eu não te comparo com o marido da fulana Eu te comparo com o marido que Deus me fez pra ter Tem mulheres que se acham muito Santas Muito honestas Muito fiéis Porque elas se comparam com aquela que vai pra cama Com o outro homem Mas elas esquecem Que adultério também é paquerar só com os olhos Então aumenta o teu nível de exigência Sobre você Ok? Então com a régua muito alta Quais são os comportamentos de auto sabotagem que você tem hoje? Marca aí Comendo Comendo errado Comendo o que te inflama Camila eu tenho intolerância a glúteo Mas eu como pão todo dia Eu não fico sem meu pão carioquinho Meu pão francês Gente eu fiz um teste uma vez Lá em Fortaleza tinha uma doceria na frente da febra cinza E as pessoas pensam que eu não como doce Gente eu gosto de tudo Eu amo pizza Eu amo doce Eu amo Amo Eu só não como como eu queria Mas eu amo E eu fiz um teste uma vez Eu tava morrendo de fome Cheguei lá Eu queria almoçar Tinha muita reunião E lá não tinha nada saudável E se eu como farinha de trigo branca Me dá azia E eu cheguei lá Se ela tem alguma coisa saudável Aí ela disse Ah tem isso e isso Não era nada saudável Era menos gorduroso Não era nada saudável E naquele momento Formou uma fila assim do meu lado Das pessoas pegando as suas comidas Né? E eu fui olhar o tamanho da história de bolo De chocolate Aí ela disse assim Bota mais calda E eu disse assim Gente Tá tudo certo E essas pessoas iam lá todo dia Fazer a mesma coisa E eu ouvia de uma dessas pessoas Porque ela trabalhava comigo Nos intervalos Ela dizia assim Gente Eu não sei o que tá acontecendo Com o meu metabolismo Ei Eu tenho certeza Que vocês já ouviram isso Meu metabolismo tá lento Olha que milha Porque depois dos 40 Então com muita verdade Me fala se você tá Se matando pela boca Ei povo de Deus Deixa eu dizer uma coisa pra você Nós somos seres espirituais Ok? Mas nós habitamos Num corpo Você precisa Toca no teu lado Faz assim aí Ei Você precisa desse corpo Pra continuar aqui na terra Tá certo? Você precisa desse corpo Irmão Pra cumprir a missão Que Deus quer fazer Através da sua vida Você precisa desse corpo Pra ser o pai Que os teus filhos esperam Você precisa desse corpo Pra abrir a tua boca E abençar outras pessoas Então Então Fala sério Antigamente Vocês não são dessa época Mas antigamente O povo tinha uma mentira horrorosa Que dizia que Crente não bebe Mas come Esquece que a gula É um dos sete pecados Capitais, né? Então Analise o teu estilo de vida Me diz se você Se sabota comendo Bebendo Não sei se eu preciso explicar isso na igreja ou não Mas Existe um meme Uma mentira Que Não Camila Não bebo Bebo só socialmente Mas precisa do álcool pra fazer sexo Ou precisa do álcool pra rir Precisa do álcool pra se relacionar Com as pessoas Precisa do álcool pra relaxar Precisa do álcool Não, é só tomar uma tacinha de vinho Eu durmo melhor Se no dia que não tomar, não dormir Você tá dependente Mesmo de uma tacinha de vinho E isso começou a te sabotar Então Marca Tem pessoas que se matam Fumando Vai marcando aí, ó Se drogando E eu queria estender É que Óbvio Que eu não estou mandando você parar E tomar os seus remédios Quem passa remédio é médico E quem tira remédio é médico E eu não sou médica Mas eu queria que você aumentasse a régua Sobre as referências da sua vida Tem pessoas hoje que precisam de remédios O tempo inteiro Pra diminuir a aceleração Pra acordar Pra dormir E se concentrar Pra emagrecer As drogas só mudaram de nome Agora a gente usa as lícitas Não tô dizendo que você não precisa Eu tô dizendo que você precisa Porque existe uma disfunção na sua emoção E ela precisa ser tratada Enxergada e tratada Porque daqui a pouco nem esses remédios funcionam mais Sedentarismo Camila, eu não sou sedentário Eu jogo futebol todo sábado Você é sedentário E ainda tá doido pra ter um infarto Camila, qual é o padrão Pra saber se eu sou sedentário ou não? Não é meu, tá? As novas referências dizem Que só não é sedentário Quem faz atividade física Pelo menos cinco vezes na semana Com estresse muscular E aceleração da frequência cardíaca Acima de uma média X aí Diferente disso, você é sedentário Camila, eu vou pra minha aula de Zumba Duas vezes por semana Sedentário que gosta de dançar Não é não Sedentário Gente, não é pra rir não É pra chorar Você vai precisar desse corpo Pra sua velhice Você vai precisar desse corpo Pra correr atrás dos seus netos Se divertir, jogar ele pra cima Fazer cosquinha Jogar futebol Você vai precisar desse corpo Pra você ter saúde Pra namorar com seu marido Com a sua esposa Até os 80 anos Vai precisar, pastora Pra cumprir a sua missão na terra A alma não fica na terra sem corpo Estresse Estresse mata Mais do que cigarro E tem Somos viciados em estresse E eu precisava de muito mais tempo Pra introduzir isso pra vocês Mas Por que é que nós somos viciados em estresse? Como é seu nome, irmão? Sidney Não tô dizendo que você é Tu é? Não tô dizendo Tá certo? Mas eu era Você sabe por que que eu era Sidney Em viciado em estresse? Porque eu descobri Que se eu desse muito importância A tudo que eu fazia As pessoas olhavam pra mim E me admiravam Então Eu queria dizer Que o que tava nas minhas mãos Era muito importante Era muito intenso Eu precisava me esforçar Olha o tamanho do problema Que ela resolveu Olha o tamanho do faturamento Que ela gerou Olha o tamanho do resultado Que ela teve Olha o tamanho do Do pipi Do que ela resolveu Então tudo que eu ia contar Às vezes era até coisa boa Mas eu franzia a testa assim Pra falar E eu nem percebia E eu fiquei viciada Naquela adrenalina Gerada pelo estresse Porque aquilo fazia Com a mulher Que eu não enxergava Que eu era O valor que eu não tinha Eu me via grande Estresse mata E ele só existe Porque você não sabe O seu valor E você quer se mostrar Muito importante Para os outros Então sinceramente Diz aí se você gosta Do estrazinho Sobrecarga de trabalho Alguém Levanta a mão Quem já se sentiu Assim não vou dar conta Tô no meu limite Pode marcar filho Autossabotagem Não Camila É necessidade Não importa essa necessidade É de funcioná-lo E a conta chega A conta chega Solidão Nós fomos feitos Em amor E pra amar E tem pessoas Que estão sozinhas Tendo alguém do lado E tem pessoas Que estão sozinhas Porque não conseguem Ter ninguém do lado Então se você sente Solidão Só você sabe Marca Tristeza Sabe por que Que muitas pessoas São completamente Viciadas na tristeza Porque se a senhora Estiver triste Sempre vai ter alguém Pra dizer Tá tudo bem Posso te ajudar Tá precisando De alguma coisa E aí aquela carência Absurda que você tem Aquele sentimento De que você não é importante Pra ninguém Na hora que você estiver triste Alguém vai cuidar de você Não vai faltar Que a gente ligue Que a gente chame Pra tomar um café E muitos aqui São viciados Em estar triste Porque assim Elas se sentem Enxergadas Por outras pessoas Como se matar Todos os dias Camila Sentindo ódio Um sentimento Incontido De raiva Amargura Rancor Raiva do trânsito Raiva da chuva Raiva do sol Reclama porque tá quente Reclama porque tá frio Reclama porque choveu Reclama do trânsito Reclama do filho Reclama da funcionária Que se atrasou Meu Deus Que miséria Não façais Como alguns Que murmuraram Ou reclamaram Porque esses já foram Destruídos pelo anjo da morte E sabe o que é pior irmã? Você nem percebe Que faz isso Raiva Amargura Descontentamento Pensamentos ruins Eu vou fazer um pacote Tá? Pensamento ruim Sentimento ruim Palavras Pergunta 001 Nas minhas redes sociais São quase 1.5 milhões de seguidores Todo dia Pergunta 01 Como eu encontro o meu propósito? Pergunta 02 Camila Pelo amor de Deus Como eu mudo os pensamentos ruins Que vêm na minha mente A humanidade é muito distante, né? Quando ele diz assim Gente, a humanidade Parece que uma coisa Que você tá vendo No tela de cinema Ei Eu e você Estamos padecendo Por desobedecer A palavra de Deus A palavra de Deus diz De tudo que deve guardar Guardar o seu coração Porque dele Procede a tua vida Coração são sentimentos A palavra de Deus Diz que a tua boca Cria vida ou morte E quantos de nós Desde a hora que abre a boca Tá construindo morte Ao invés de vida Tá falando do que não quer Ao invés do que quer Tá amaldiçoando o cônjuge Tá amaldiçoando os filhos Amaldiçoando o país Amaldiçoando o presidente Amaldiçoando o governador Amaldiçoando a condição Falando palavras De desesperança E acha que vai ter Saúde, abundância Alegria Esquece Esquece filho Não vai A palavra de Deus Diz que de Deus Não se zomba Aquilo que a gente planta Colhe A gente também planta Com as nossas palavras Então escreve Marca aí Se você tem Lutado com pensamentos De tristeza Pensamentos de morte Pensamentos de desesperança Pensamentos De que não tem mais jeito Pensamentos de que o mundo Não vai mudar Pensamentos de que nada Vai funcionar E esses pensamentos Eles geram sentimentos ruins E acredite Eles nascem Das palavras que você fala E que você escuta Vocês estão tudo olhando Pra mim paralisar Vocês estão marcando Pra todo mundo assim Tá bom Vocês já fizeram tudo De carreirinha Não foi? Eu sabia Que isso ia acontecer Que fichas caem Outra forma Que você vem se matando Procrastinando Viciado em beber Viciado em comer Solidão Vitimização Vitimização mata Viu? Ó vida Ó azar Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me entende Porque se eu não tivesse Nascido nessa casa Porque se meu marido Fosse outro Porque se a minha esposa Fosse outro Ah se o meu filho Me entendesse Falta de posicionamento Mata Não entendi Camila O que é posicionamento? É você ocupar Todas as posições Que cabem a você Em todas as áreas Da sua vida No meu quadrante De mãe Eu tenho que ocupar Na intensidade certa Da forma certa Pra que os meus filhos Sejam fortes Saudáveis e felizes Por quê? Porque espaços Não ficam vazios Se eu não ocupar Todo o quadrado Que cabe ao meu papel De mãe Acredite Alguém vai fazer por mim Alguém vai fazer por mim E não vai educar Do jeito que eu gostaria Que educasse Isso vale pra casamento Se você filho Não se ocupar O lugar de marido Alguém vai fazer por você Você esposa Espaços não ficam vazios Ou você se posiciona Ou alguém vai se posicionar Por você Nesse quadradinho Que é seu mulher E as consequências são Não é a vida abundante Que você disse Que queria viver Por isso que eu digo Que entre a promessa E o deserto Existe um negocinho No meu chamado Eu e você Não impor limites Nos relacionamentos É uma forma de se matar Sobrecarga De responsabilidade Isso aqui Eu sempre gosto de falar Durante um tempo Na minha vida Eu assumi O lugar De mãe Dos meus pais Alguém aqui já passou por isso? Esse lugar É errado Você ama Você cuida Você honra Mas você não é Responsável pela felicidade deles Gente Ao ponto de Eu sentia culpa De estar feliz Se eles estivessem tristes De estar num lugar bom Se eles não pudessem Estar nesse lugar bom De vestir uma roupa cara Se ela não tivesse dinheiro Para comprar uma roupa cara Eu deixava de comprar Uma roupa boa para mim Porque eu me sentia Constrangida Por mais que eu desse tudo Para ela E eu disse Eita Meu Deus Meu irmão solteiro Meu irmão caçula Eu tenho um irmão homem E ele é seis anos Mais novo que eu E eu lembro Ele teve uma fase Muito danada Muito danada Muito danada Eu já era casada Recém casada Eu passava a madrugada inteira Ligando Irmão onde é que você está? Irmão você está com quem? A minha mãe dormia a noite toda A noite toda Que loucura Que disfunção E nessa jornada De descobrir a minha identidade Fazer o caminho de volta Eu fui esvaziando a mochila Eu, ei Esse peso não é meu Está errado Está difícil carregar Não é meu Eu já tenho os meus três Esses outros dois aqui Não são meus E sabe o que aconteceu? Aconteceu quando eu botei a minha mãe Na cadeira de mãe Com honra e amor O meu pai na cadeira de pai A minha irmã na gente Todos os quatro prosperaram Então tem gente aqui Que está se sabotando Querendo carregar um peso Que não é sim Hábitos de lamurear e reclamar Descontrole financeiro Te mata Te rouba felicidade e abundância Aprisionamento em sentimentos tortos Inveja, raiva, rancor, mágoa, medo Marcaram? Sim? E aí? Que nota deu aí pra você? Quem tem pelo menos cinco comportamentos de auto sabotagem Saiu o resultado aí Levanta a mão quem tem cinco Faz assim, ó Quem tem mais de cinco? Quem tem menos de cinco? Camila Na hora que você descobriu Na hora que você descobriu Que sim, você estava cheia de coisa pra mudar na sua vida Na hora que as máscaras caíram Que você descobriu sim que você era orgulhosa Que a culpa entrou no seu coração Como é que você começou a se livrar da culpa e parar de se sabotar? É uma boa pergunta? Quem quer saber disso? Pois é, amigo Fala comigo A culpa é necessária, mas por um curto período de tempo Você concorda comigo Que aquela mulher pecadora Do livro de Lucas Capítulo 7 Acho que é versículo 34 37 Acho que é de 37 e 47 Aquela mulher pecadora Ela só chegou nos pés de Jesus Você pode imaginar a cena? Presta atenção Olha isso Guarda a culpa aí Nós estamos falando de culpa, tá? Estamos falando de culpa Aquela mulher pecadora Que alguns estudos alucinam Alguns dizem que Ela é uma prostituta Porque naquela época Se chamava de pecadora A mulher que era prostituta Ou ela era uma prostituta Ou ela era uma adúltera Imagina que bem ali naquele canto É a casa do Simão Um fariseu O doutor da lei O cara que apontava o dedo pra todo mundo Pra dizer que estava errado Você é pecador Você é pecador Você é pecador Só que aquela mulher Ela não queria saber O risco O constrangimento O que ela podia enfrentar Ela tinha convicção De que ela era pecadora Ela sentiu culpa no coração E a culpa trouxe consciência Desculpa A consciência trouxe culpa E ela disse assim Sou culpada Mas eu ouvi falar Que lá dentro tem um homem Que perdoa os meus pecados Mas antes dela buscar este homem Ela reconheceu que era pecadora Ela trouxe sobre si a responsabilidade Sobre a sua auto sabotagem Sobre os seus comportamentos errados Eu sou responsável Eu sou pecadora Eu tenho sobre mim uma culpa Mas ali tem um homem Que se eu reconhecer Ele diz Que se eu reconhecer Me arrepender Confessar E mudar de comportamento Todos os meus pecados São perdoados Existem dois comportamentos Pra se livrar da culpa E o primeiro O único que de verdade salva É esse E aquela mulher entrou naquela casa Não tinha só Simão Estava cheio de fariseu Cheio Você pode imaginar a cena Do que é você entrar numa casa Que você não foi convidado Que você não era aceita Que todo mundo sabia Que você era uma prostituta E você entra naquela casa Sem pedir licença E Jesus está na mesa E Jesus está na mesa comendo Na frente de Simão E ela se joga Atrás Imagina que Jesus está sentado aqui Ela se joga aqui Nos pés dele E ela se joga Prostrada Aos pés dele E ela começa E ela começa a lavar Os pés dele Com as lágrimas dela Lágrima é quebrantamento Lágrima é reconhecimento De erro Lágrima é auto-humilhação Lágrima é Eu sei que sou culpada Eu sei que errei Eu sei que sou eu Que estou destruindo Minha vida Sou eu que sei Que estou comendo Bebendo Adulterando Sou eu que sei Que estou na pornografia Sou eu que sei Que estou falhando Dentro da minha casa Sou eu que estou sendo grosseiro Sou eu que sei Que estou sendo frio Distante Sou eu que sei Que estou gastando Mais do que pode Que estou ganhando Menos do que preciso Sou eu que sei Que estou procrastinando O que eu tenho que fazer Sou eu que sei E ela com aquelas lágrimas Sabendo quem ela era Ela se jogava Nos pés de Jesus Calada 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 Ela não disse uma palavra E naquele momento Simão Pensa Ele só pensa Ha Ela sabia Quem Jesus era Simão duvidava E Simão dizia assim Se esse homem Fosse mesmo o mestre Ele sabia Que eu toca Ele sabia Que ela é uma pecadora E Jesus Lendo o pensamento dele O que é que ele diz Vou te contar uma história Nós estamos falando De culpa Ok Vou te contar uma história Existia um senhor E dois Credores Um devia a esse senhor Cinco denários O outro cinquenta Nenhum dos dois Tinha como pagar Nenhum dos dois E o senhor diz Vão Os dois estão perdoados Quem foi O mais grato A esse senhor Que perdoou a dívida Jesus perguntou Para Simão Simão diz assim Bom Acredito eu Que o que devia mais É isso mesmo Tá vendo essa mulher Aqui no chão Eu entrei na sua casa Você não me beijou Na face Ela tá beijando Os meus pés Da hora que eu cheguei Eu entrei na sua casa Você não Tinha água Pra lavar os meus pés Essa mulher Tá lavando os meus pés Da hora que eu cheguei Com as lágrimas dela Enxugando com o cabelo Eu entrei na sua casa Você não me ungiu Com óleo E essa mulher Quebrou um vaso De um perfume caro De alabacho Nos meus pés Ela sabia Aonde ela tinha errado Se tem uma coisa Que o orgulho Que é roubar Da minha vida Da sua É a consciência Dos nossos pecados Porque na hora Que você não reconhece Onde você erra Você não volta Pra sua identidade De filho amado de Deus Porque aí sim O acusador Tem autoridade Pra te afastar Mas na hora Que você Reconhece Aonde você vem Se matando Sabotando E roubando A tua vida abundante Aonde você vem Desobedecendo Os princípios de Deus Aonde você vem Pecando Na hora que você Deixa doer Sim, sinta a culpa Só não fique nela Vamos fazer de conta Que é o estágio da culpa Nós temos duas opções Fala assim comigo Eu tenho duas opções No momento em que eu Trago a consciência Que vem a culpa Eu tenho duas opções Eu posso ficar nesse lugar De dor e autodestruição Um ciclo miserável De autossabotagem Ou eu posso olhar Pra essa culpa E dizer assim Chega Chega Porque existe Sobre a minha vida Uma promessa Que se eu reconheço De novo Tá na minha mão E na sua Se eu reconheço Se eu me arrependo Senhor Me perdoa Tá doendo Espírito Santo Tá doendo Me perdoa Se eu venho Pra mais um passo Abro a minha boca E confesso E se eu dou O último passo E digo assim Porque eu me arrependo Porque eu reconheço Confesso Eu estou disposto A ir E não cometer Mais o mesmo comportamento Diz que ele é fiel Pra perdoar E nunca mais lembrar Sobre isso Então se O acusador te acusa Porque ainda tem brecha Tá usando Alguém do seu lado Pra estar apontando O teu passado Porque de alguma forma Ainda tem autorização Pra isso Porque se de verdade Houve arrependimento Confissão Palavras Confessadas Camila Por que tanto poder Na confissão A palavra de Deus Diz Que nós devemos Confessar os nossos pecados Um ao outro Não sou eu Que estou dizendo isso Tá Não Camila Isso é coisa de outra religião Que o pessoal ia lá Confessar Não, não Tá na Bíblia Tá A Bíblia diz Confessa os teus pecados Ao irmão Orem juntos E vão Pra construir Uma nova história Porque na hora Que eu tenho que olhar Pra Lu E dizer Lu Lu Eu errei dessa forma Eu cometi esse erro Eu pequei Na hora que eu me humilho Olhando nos olhos De outra pessoa O constrangimento Na minha alma É tão grande Que é difícil Eu voltar Pra cometer o mesmo erro E tem pessoas Que dizem assim Não Camila Eu já confessei Pra Deus Acredite A gente entende De alma humana Pra Deus Dependendo do nível De relacionamento Que você tem com Deus Não foi tão Não doeu tanto Você não se humilhou tanto Até porque você sabe Que você já era perdoada Mas você olhar pra alguém Que você passou a vida inteira Mostrando Que você era alguém Muito bom E você Abrir Os seus erros Pra outra pessoa E dizer Eu preciso computar Eu falei muito pouco Sobre isso Ao longo dessa história Da minha vida No dia 2 de setembro Eu faço aniversário No dia 3 de setembro No dia 2 de setembro De 2022 Há um ano atrás Eu vivi uma experiência Que mudou O meu caráter Eu não recomendo Que vocês façam Sem preparo Mas eu nunca mais Foi a mesma Meu marido Minha irmã E a minha coach Dentro de uma sala E eu fiz uma lista Dos meus maiores erros Da vida E eu fui olhando No olho de cada um Nunca Eu vivi Nada parecido Vergonha Vergonha Humilhação Constrangimento Doe Aquele chega Mudou alguma coisa Dentro da minha estrutura Nunca mais eu voltei Pra aquele mesmo lugar Não conseguia É como se de verdade Eu tivesse tirado Uma mulher que eu não conhecia Muito mais santa Muito mais pura Muito mais humilde Muito mais sincera Muito mais vulnerável Que o orgulho Estava me impedindo De acessar Então só existe culpa Porque não existe arrependimento Só existe culpa Porque não existe confissão Só existe culpa Porque não existe Mudança de comportamento E você tem se perguntado Senhor Quanto tempo eu vou ficar Nesse lugar Quanto tempo Senhor de luta Quanto tempo de problema No meu casamento Quanto tempo de problema Nas minhas finanças Quanto tempo de problema Nas minhas emoções Pai que deserto é esse Que não acaba E ele diz Filho não vai acabar Não tá O deserto é exatamente O que você precisa Pra moer a maldição Desse orgulho Raiz de satanás Na tua vida Porque na hora Que tu se humilhar Tu confessar Tu se arrepender E você mudar Você parar de destruir E a vida abundante Que eu quero dar pra você Que você tá destruindo Com o seu estilo de vida De erro Acabou o deserto Acabou Acabou Eu tenho um projeto Eu tenho um projeto Muito forte Com mulheres Muito forte Porque é muita cura Que Deus faz Naquele lugar Chamado Mulheres Experience O último Em setembro A gente fez em Fortaleza Eu nunca repeti a cidade Nós estamos indo Pra nona edição E a cada edição Deus me dá Uma direção nova É uma cidade nova Um lugar novo Um resort novo É tudo diferente Até porque O conjunto daquelas mulheres São diferentes Eu nunca repeti um exercício Nunca repeti um ministrante Não repeti um conteúdo Eu quero saber Até onde vai essa fonte Inesgotável Eu disse Pai Tá difícil Superar esse último Mas olha o que eu passei Eu recebi ontem um áudio Podia ter pensado nisso Tá no meu celular E eu levei o Marcos Freire Não sei se vocês conhecem Da música Yavé É um querido E eu levei ele Pra um momento De um ato profético Na praia À meia noite Na beira do mar E olha Olha como é forte Culpa Arrependimento Transformação O tema Todos os mulheres Expiros Tem um tema diferente E eu nunca divulgo Eu só divulgo Quando eu abro o evento Eu disse Olha Esse nós vamos falar disso Esse nós vamos falar disso Esse eu não podia divulgar Gente Porque é um evento secular Ok Na verdade A minha isca Pra levar o povo Pra Jesus E desde o passado O Espírito Santo Tinha me dito O próximo É sobre herança Legalidade Culpa E eu disse Meu Deus Como é que eu vou divulgar isso? Não posso Quebra de maldição Legalidade No meio espiritual Libertação Eu disse Meu Deus Não tenho nem capacidade De fazer isso Então chamei gente do fogo Era o Vitor Hugo E o Marcos Freire Não estou entendendo Que foi naquele lugar Só que eu tive uma direção De fazer um exercício emocional E eu fui construindo São três dias Três dias de imersão Do acordar ao dormir E no segundo dia Eu provoquei Esse momento De arrependimento E confissão Vocês não estão entendendo Eram duplas Mulheres que não se conheciam Que tinham se conhecido ali Tendo que abrir a boca Pra confessar os seus abortos Pra confessar adultério Pra confessar prostituição Pra confessar vícios De pornografia E por que que eu contei isso? Porque na noite antes Do evento começar Já tinha umas 60 mulheres No resort O evento era parceriamente Pra cento e poucas mulheres Tinha umas 60 na noite antes E eu esperei que todas elas Fossem jantar juntas E eu saí sozinha Do meu apartamento E fui pra academia Eu tenho momentos Muito fortes Com Deus treinando Muito fortes E eu queria que não tivesse ninguém E eram umas 10 horas da noite Coloquei a administração Da pastora Tânia Tereza Enviada do céu Pra aquele momento E eu fui pra beira do mar Onde ia ter o ato profético E eu me ajoelhei pra orar E veio muito forte No meu coração Sabe por que que você voltou pra cá? Quem não sabe Eu sou de Fortaleza, tá? Porque eu te trouxe Pro lugar do teu pecado Dos teus erros Pra que a nova versão Levasse outras pessoas Pra um lugar de transformação Vocês não estão entendendo E nada é por acaso Eu só disse ao Marcos Freire Que a gente ia fazer um ato profético E ele foi Por acaso No lugar onde eu me ajoelhei No meio daquelas 100 mulheres Quando ele acabou de fazer O movimento dele Ele me pega Ele me ajoelha No mesmo lugar Que eu me ajoelhei sozinha Tem um vídeo Tá no meu celular E ele diz Você sabe por que Que eu te trouxe pra cá? Porque foi aqui No lugar do teu pecado Que você Venceu Confessou Se arrependeu Se humilhou E que você foi livre Que você ganhou autoridade Pra trazer outras pessoas Pra esse lugar Então quer ser livre da culpa? Se humilha Se humilha Confessa Fecha Fecha as brechas Pede ajuda Se arrepende Eu não vou perguntar Se você quer Nesse ato profético Confessar nada Eu seria o irresponsável E eu não sou irresponsável Eu sou extremamente responsável Mas eu quero Como ato profético Eu sei que essa é uma igreja Que conhece o lugar do altar Eu vi Existe poder no altar Existe o óleo Que desce no altar E não é porque Apenas esses pastores Consagra o altar É porque Deus diz Que aos pés do Senhor No altar de Deus É lugar de cura Então quem entende hoje Que mesmo que você Não tenha clareza Existe algo na sua vida Que você se percebe Em ciclos viciosos De auto-sabotagem Seja na saúde Seja nas finanças Seja no casamento Que Que você sabe Que de alguma forma Você tem dado um jeito De destruir A vida abundante Que você nasceu pra viver Eu queria orar pra você Vem aqui Quem tem coisas Pra quebrar Comportamentos De auto-sabotagem Que não entende Por que que não rompe Que entende Por que que não rompe Pai Pai amado Deus Pai Pai eu apresento Aos pés do Senhor Que o teu povo Que reconhece que tem erro Que tem culpa Que por isso Elas conseguem viver Não sabe por que Senhor Deus Que parece que está Tudo amarrado Parece que não roupe Parece que não flui Pai Eu declaro Eu declaro o Senhor Toca No coração No coração Dessas pessoas De uma forma diferente Essa noite Espírito Santo de Deus Queira O que precisa ser queimado Derrama Senhor Deus A tua glória Nesses corações Pai Pai traz verdade Traz a memória Aquilo que precisa ser arrependido Traz a memória Aquilo que precisa ser confessado Traz a memória O pecado encoberto Onde o inimigo Encontra autorização Pra tocar na vida Dessa pessoa Pai Mais gera O mais profundo Arrependimento Que essas pessoas Antes de dormir hoje Possam Entrar no canto Do quarto delas E chorar E abrir a boca E dizer Senhor Arranca de mim Essa culpa Arranca de mim Esse comportamento Arranca de mim Esse erro Pai Pai eu declaro Vidas libertas Pai Eu declaro Corações sarados Eu declaro Céus abertos Na vida deles Eu declaro Senhor Deus Que onde houve O pecado A acusação A humilhação A vergonha Haverá dupla honra Não porque o Senhor O promete Mas porque eles vão Seguir a trajetória De quem merece Dupla honra Pai Pai restaura Restaura os pensamentos Restaura o corpo físico Pai Restaura as emoções Que tudo que foi quebrado Pelos nossos erros Possa receber o toque de Jesus E como aquela mulher Pecadora Que lavou os pés de Jesus Com suas lágrimas Que sabia Pai O quanto ela era pecadora E por isso ela amava E por isso ela amava tanto Aquele homem Que podia mudar a vida dela Nos ensina a amar A Jesus Só por quem ele é Pai E por reconhecer Quem eu sou Tão necessitado Da misericórdia dele Nos ensina Senhor Deus A estar todos os dias Nesse lugar De um coração humilde Quebrantado Quebrantado Arrependido Pronto pra mudar E que a gente possa ouvir dele A mesma coisa que aquela mulher Ouviu Filho Filha Os teus pecados São perdoados Filho Filha Dos pecados que você se arrependeu Eu não me lembro mais E você agora é salvo Salvo pelo teu perdão Pela tua humilhação Pela tua fé Pai Que essa noite Todos nós Possamos entender Que existe uma nova história Porque a tua bondade A tua misericórdia É derramada sobre nós Ativa em cada um de nós O estilo de vida De arrependimento Pra que não exista Nenhum tipo de autorização Pro devorador Roubar As promessas sobre nós Eu te peço isso Em nome De Jesus Em nome de Jesus Para que está em Eu te peço isso